Música Senhoras e senhores, meu amigo chegou, feliz de feliz te ver. Vem cá, vou te levar pra você conhecer seu camarim. Já conheceu seu camarim? Gente. Deixa eu apresentar seu camarim. Eu não gosto de camarim. Vem ver se tá tudo bom, vê se tá ok, tá legal. Eu nem gosto muito de camarim, você sabe. Eu sei que você não gosta de ficar em camarim. Eu nem gosto de artista. Uma pessoa sempre, né? Diga aí, sempre com a mensagem de paz dele, né? É, é verdade. Gosta de Saulo? Amo. Apaixonado por ele. Um beijo nele? Oh, coisa boa. Obrigado. Meu amigo, chegou a hora. Eu sei que é uma festa que mobiliza Salvador e mobiliza o coração dos artistas. A gente sempre fala sobre isso. Nervoso completamente. Dô de barriga. Conversa logo assim. O cara tava falando, e aí, você tá se aquecendo? Eu falei, você tá se aquecendo, porra, né? É o Receba Galinha pulando festa. Eu tô equilibrando pra fingir que eu tô massa, sacou? Porque eu tô muito nervoso. O Salvador Fest é uma festa que mexe com a gente, mesmo. Um evento desse, a gente tem aí milhares e milhares de pessoas, eu sei que você fica dessa adrenalina, mas dá pra observar, você tá, porque ele é uma pessoa extremamente calma, a gente sente que tem uma dosezinha aí, né? Tô, tô. O que eu sei é a responsabilidade que é também. Mas você repara o que acontece mais ou menos na frente do público ali, na frente do palco, quer dizer, o que as pessoas estão querendo te dizer, cartazes, dá pra ler alguma coisa? Eu preciso disso. É o meu ponto fixo, sacou? Às vezes é horizonte, às vezes é olho de gente, olho de pessoa. Eu preciso saber se eu tô vivo, se aquilo tá interessante, se tá bacana, se há troca. É o termômetro mesmo. É, se há troca. É preciso da troca, eu preciso me devolver pra ser bom, sabe? Pra minha luz ficar maior. Então eu caço os olhares das pessoas, tá bem, embora. Ainda mais que tem pessoas que se identificam com o nosso trabalho, então vem pra frente, né? Bandas Festivais é isso. São várias bandas, vários públicos. aí o meu artista chegou, vou lá pra frente. É até no Rodízio, né? É, isso é maravilhoso. E o que ele apronta na avenida, e esse ano, quer dizer 2015, vão ser dois dias, ele leva um pouquinho do Salvador Fest pra avenida, com a pipoca. Demais, demais. Vixe, o Salvador Festa, né? Porque não tem nada de gringo aqui, né, cara? Não, é tão nosso. É uma festa, e engraçado como a gente tem sentimento de pertencimento por essa festa, porque primeiro que é uma festa aqui em Salvador, um festival pra 80 mil pessoas, sabe? Enfim, que Marcelo faz, que é um cara, sabe, um festival de música de pagode, não é? De música pagode, e começa com um cara completamente visionário. Enfim, um cara que faz a maior festa, sei lá, cara, do país, sabe? Coisa linda! Você mora onde? Qual é o seu bairro? Agora eu tô morando em Lauro de Freitas. Lauro de Freitas desceu! Poxa, total! Agora eu tô morando pra você! Training 1 Vamos em Lauro de Freitas desculpava pra mim, vamos em Lauro de Freitas Marcos desceu! Tranquilo Neves! Tranquilo Neves desceu! Garcia! Garcia desceu? Desceu! Com vontade! Ai, menina tudo aí! Me liga no... Vida, adoro! 1, 2, 3, valendo vai! Você tem um minuto para arrasar aqui! Faz de conta que é um palco, arrase! Me conte uma coisa, você não sabia que Belo não ia tocar mais não? Rapaz, eu comprei ingresso só para ver Belo! É, mas Belo teve uma crise de sinusite aí, não vai vir mais! Fiquei sabendo isso, um colega meu me falou... Você achou que era mentira? Achei que era mentira! Aí eu falei e você acreditou! Acreditei, vou embora então! Poxa! Um evento desse? Eu tô... Se liga no... Pita! Meu filho, você se ralou todo aí, meu filho! Tá... Você não é barril? Você não brancou? Você não falou que veio? Vem! Mostre! Se liga no... Pita! Se liga no... Tá geladinha aí? Tá... Sol, né? Eu sou muito fã do evento, gente, você não tem ideia! Salvador Fest lindo! Gente, tudo lindo! Você não tem ideia! Eu sou muito fã! Olha, é tão romântica! Adorei você! Eu sou muito fã! Eu também te adorei! Meu sonho era te conhecer! Se liga no... Se liga no... Ai! No Pita! Mamãe! Curtindo muito? Demais! Salvador Fest é quebradão, não é? Que delícia! Perfeição! Tá muito bom, não tá? Muito bom! Me conte tudo no Escondamada, como é que está o Salvador Fest pra você! Tudo de boa, maravilhoso! Só falta a minha noiva aqui! Cadê a sua noiva? Tá em casa! Você fez uma produção que eu nunca vi na minha vida! Me dá a mãozinha! E eu tô de boa, tranquilo, curtindo! Sua noiva, deixa eu te dar um ceminho? Deixa! Deixa! Qual o nome de sua noiva? Bárbara! As fitinhas do Senhor do Bonfim? É colorida! Colorida! E você mora aonde? Ribeira! A Ribeira desceu! Bárbara! Vou dar um celeiro nela, viu? Bárbara não vai me bater, não! Ela é de boa, né? Ela é uma gata! É uma gata? Bárbara mora em qual bairro? Cabula! Cabula desceu? Desceu! Se liga! Nupida! Tudo certo? A gente se liga onde, Leozinho? Se liga aí! Se liga Nupida, delícia! E do alto, eu te quero! Claro que ela é muito barulheta! A gente se liga! E diz-me! Vai, menina, me dá seu amor! Diga! O que? Mato cada... Olha, eu estava muito feliz! É uma tarde maravilhosa! O Salvador Fest é um evento que acaba proporcional ao povo bairro. Eu diria que é o maior evento popular que nós temos no estado. E é um evento digno de aplausos, porque no palco estão os maiores artistas. Todos eles com muita força e energia para juntar uma quantidade de gente dessa no mesmo lugar. É muito bom! O evento está muito bacana, muito divertido, muito alegre, muito arrumado. Música Agora você, nessa multidão, já dá para perceber o que você vai trabalhar no verão. Você já está com dois dias de bloco aí, vambora, sendo divulgado em Salvador. É uma novidade para a galera já se organizar para o carnaval. É um evento que já dá para você ter um termômetro do que você vai utilizar de música, testar algumas músicas também, né? Olha, não tem dúvida. Assim, você pode perceber pelo tipo de show que eu fiz, que eu estou com um repertório bem versátil. Total! Que é um repertório muito alegre, um repertório que tem muita participação. Então, isso está me fazendo, está me dando muita liberdade para conduzir a galera de uma forma bem bacana. E eu tenho certeza que vai ser um carnaval espetacular. Vai ser um carnaval único mesmo. Sexta e sábado com o Vumbora e domingo, segundo e terça com o Camaleão. É isso aí, muito obrigado sempre. Obrigado a você. Sabado fecha aqui, o caro, o comandante. Meu cigano, meu cigano, curtindo um pouquinho aqui hoje, hein? Rapaz, vim do Sergipe, curtir e fazer esse privilégio de curtir pela primeira vez o Salvador Fest. Você está vendo de perto o Salvador Fest. Que coisa louca! Parabéns! É uma dimensão absurda, né? Ao amigo Marcelo Brito, à toda a galera do Paulo Dupida, à toda a produção do Salvador Fest. Parabéns por esse evento maravilhoso. Eu estou impressionado. Eu cheguei aqui uma hora e estou aqui... Mas assim que é bom. É uma rave de swingueira, de pagode, de axé. Até encerrar. É um evento realmente que atrai um público que é fora do normal. Com certeza. Muita gente bonita, muita musicalidade boa. Com certeza. É maravilhoso, é maravilhoso. E olha, você que está acompanhando a gente aqui no especial do Salvador Fest, convida a galera. Dia 26 de setembro, vai ter um cigano apaixonado. Dia 26 de setembro, no Bahia Café Hall, o cigano mais apaixonado do Brasil. Vocês estão convidados. Leozinho, vocês estão convidados. Tamo junto. Se Deus quiser, viu? Se liga onde? Se liga no Pida! Essa é a droga! Badeira! Badeira! Sai do sol! Sai do sol! Já é boa! Já é boas! 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 Já é boas!